O efeito radiação que chega ao vidro Dos alçários caem perfeitamente como uma luva Já vejo os comentários da letra pra quem é Não é pro meu povo, é direcionado pros porra nenhuma Aqui do Guanabara continuamos mesmo a revolução Representar o crime na letra Ser linha de frente, ser verdadeiro na periferia Nunca igual os comércios que falam em história da carochinha Como febre urbana também não sou puta não Vem de ideologia, treme e gela, rimador Da alegria que se foda-se, as críticas e seus poderes Cada um faz as suas e nós fazemos a nossa Não tememos a sua censura nem a sua vista grossa Aqui é o pesadelo, intencionalmente certo Pelo certo e certo por perto Pô, 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 pô